Oi, oi minha gente! Tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, tá bom? O vídeo que eu vou trazer pra vocês hoje é um vídeo um pouco diferente, porque sempre que eu venho aqui pra conversar com vocês tem que ser respondendo caixinha de perguntas e eu já tava querendo ter essa conversa aqui com vocês, bater um papo, né? O Maquia e Fala. Então, vou fazer uma maquiagem aqui, só uma pele, uma coisa bem básica pra ir conversando com vocês. Vou falar sobre alguns assuntos e é isso, enquanto o vídeo vai rolando aí a gente vai conversando, tá? Tem um papo aqui de amiga com vocês, né? Me segue lá nas redes sociais se você não me segue ainda, tá bom? Vou deixar passando aqui na tela. Vou falar um pouquinho pra vocês como tá sendo minha adaptação aqui. Gente, é difícil. Vou falar primeiro pra vocês a questão, assim, da saudade. É muita saudade, porque assim, eu sempre fui criada pelos meus avós, né? Minhas amizades, nossa, eu era aquela pessoa que, tipo assim, meus amigos, minhas amigas, a gente era reunido 24 horas, era grudado 24 horas, sentava na calçada, ficava até outras horas conversando, era aquela coisa assim. E muita, muita falta, a gente sente da família, claro, todos os dias, da nossos outros costumes, que nem, tipo assim, da praia, tipo assim, de você se sentir que você, tipo assim, de você se sentir que você tá em casa, né? Porque eu não vou mentir pra vocês. A gente veio pra cá dia 4 de dezembro, porque a gente veio embora morar aqui, dia 4 de dezembro. Então, não deu pra dar aquele costume ainda. E aqui, gente, é outro estado. Eu fico imaginando como é que tem pessoas que se mudam de país, porque estado ainda é muito difícil, as coisas são muito, muito, muito diferentes. Gente, é questão de comida. Nossa, gente, vocês não tem noção. Porque lá no Rio Grande do Norte, a gente tem o nosso cuscuz, tem a nossa tapioca, tem refrigerante, que é o São Geraldo, que é a famosa cajuína, não sei se vocês conhecem. E a gente lá, a nossa tradição lá é bem diferente, bem, bem diferente daqui, sem falar que, bem dizer, a praia, né? Porque aqui não tem praia, não tem praia. Eu era, tipo, quase todo domingo eu tava numa praia, eu era viciada, louca por praia, apaixonada, ainda sou, né? Aqui não tem, aqui tem muito covo, tem muito rio, né? Aqui não tem a praia. Tem algumas amizades aqui, tem algumas amizades assim, porque a gente é uma pessoa muito fácil de fazer amizade. Aonde eu chego, eu, se a pessoa me der um realzinho de cabimento, já era, já tô lá sentando, já tô conversando com a pessoa, contando tudo. Eu amo, amo fazer amizade, eu amo, eu amo pessoas. Eu acho que por isso que eu gosto muito desse meu trabalho aqui na internet. Porque ele é com pessoas e eu amo, amo lidar com pessoas, né? E nessa questão aí, tá bem tranquilo. Mas tem dia, gente, que bate aquela saudade, que bate aquela vontade, assim, do nada, da gente falar Ai, meu Deus, eu vou embora agora, eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. Mas não é assim, né? É assim, né? As coisas, eu... É, como é que se diz, gente? Não é assim as coisas. Eu quero ir passear logo, logo, logo lá. Nossa, tô doida pra ir passear lá. Mas a adaptação assim também, porque a cidade que eu morava, eu morava com minha mãe em Mossoró. E lá, eu acho que tem mais de 200 mil habitantes a cidade, é uma coisa assim. E a cidade da minha avó também, que eu morei muitos anos lá e eu vivia mais lá do que em Mossoró. Lá, gente, se eu não me engano, tem mais de 10 mil habitantes. Não sei, por aí, que é grossos. E aqui na pratinha, parece que é em torno de 4, é 5 mil, é mais, não sei. É uma coisa assim, sabe, gente? Se torna muito pequena a cidade, entendeu? Então, é aquela coisa assim. Eu acho que o que é mais desesperador pra mim, assim, é eu olhar. Porque, tipo assim, lá eu olhava e você não vê, tipo assim, a saída. Você não vê o final da cidade. Aqui, eu saio aqui no portão da minha casa e já vejo o final da cidade. Já dá pra você ver o fim, o começo e o fim. Mas, gente, aqui é uma cidade maravilhosa. Olha, as pessoas aqui são muito acolhedoras, sério. O pessoal aqui é muito educado, o pessoal aqui é muito preocupado, são muito companheiros, sabe? Sério, a cidade aqui, ela é... E, assim, o que eu acho engraçado é que é uma cidade pequena, mas é uma cidade avançada e evoluída. Sério, tem coisas aqui que você vê, assim, que eu não via na cidade que eu morava, entendeu? As pessoas aqui pra esse lado aqui e é um estado maravilhoso. O estado de Minas é um estado muito bom. É difícil porque, assim, fui criada com uma forma de comer, de falar, de fazer tudo. E aqui é outro estilo, é outro gosto. Mas eu e minha mãe, a gente foi muito bem acolhida pela família. O pessoal entende nossos gostos, entende nosso costume, entende as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta. Mas aí minha mãe procura estar provando sempre as comidas, as coisas daqui, entendeu? Então vai se tornando bem fácil a questão da adaptação. E pra mim, gente, foi muito difícil porque, assim, eu foi uma mudança pra mim de tudo. Tipo assim, eu tive uma mudança de estado, tive uma mudança de amizade, tive uma mudança de namoro pra morar junto, assim, pra casar, entendeu? E dona de casa, porque eu, gente, eu não sabia, assim, eu sabia fazer. Sabia fazer lasanha, sabia fazer macarronada, sabia fazer aquelas comidas que eu ia lá no YouTube, pesquisava e fazia, entendeu? Agora aquele velho arroz e feijão, eu vou pra vocês que eu vim aprender aqui. Vim, gente, vim aprender aqui. Porque eu fazia, assim, que ela, assim, eu pegava e ia lá pra cozinha um dia que eu queria fazer um almoço, uma coisa diferente, entendeu? Porque eu nunca tinha me interessado nessa comida básica. Porque lá a gente, comida básica, é muito difícil a gente querer almoçar um arroz e um feijão lá, entendeu? E aqui não. Aqui o almoço, se não tiver um arroz e um feijão, não é um almoço, não é uma janta, entendeu? Então por isso que eu não me interessava muito. Lá a gente tem o nosso cuscuz, né? Que a gente aprendia a fazer um cuscuz, uma tapioca. Era sempre assim, as reuniões de amigos, a gente era fazer pizza, fazer lasanha, fazer essas coisas. E aqui não, aqui é mais o tradicional, o arroz e o feijão. E foi uma, assim, foi não, gente. Então não vou falar pra vocês que foi, porque tá sendo ainda uma adaptação, uma coisa muito difícil. Mas eu tenho minha mãe, né, assim, comigo. Não foi aquela coisa que eu vim sozinha. Então também não é fácil pra ela. Mas a gente todos os dias tá falando com a família, com os amigos. E vai tentando amenizar aos poucos, né? Pra gente passando por isso. Mas fora isso, gente, tá muito tranquilo. Eu estou amando morar aqui. Tô gostando muito dessa nova fase da minha vida, né? De ficar, assim, querendo decorar a casa, de aprender a fazer comida, de arrumar isso, de fazer aquilo. Eu estou gostando muito, 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 muito. Não sei se tô me saindo bem, né? Mas tô tentando. Todo mundo tem um começo. Mas é isso. Em questão de adaptação dessa parte, é mais ou menos isso. O que tá acontecendo aqui, o que a gente tá passando. Mas tá tudo muito tranquilo. Tá bem leve, assim, de lidar. É mais a questão da comida mesmo, assim, sabe? Do gosto e tal. Mas é como eu falei pra vocês. A gente vai fazendo que nem o meu cuscuz. Eu tenho uma cuscuizeira aqui. Que coisa eu vou ganhar de uma seguidora. Tenho uma cuscuizeira. Tenho o cuscuz em casa. Tô sempre fazendo. E provando. E faço minha tapioca. E é isso, gente. Faço um lanche. Faço uma coisa ou outra. Isso não é nenhum problema. E outro assunto que eu quero falar pra vocês também. Já mudando, né? Porque aqui nós tá pra conversar. Outra coisa, assim, que mudou muito na minha vida também. Eu vejo muitas pessoas. Vim conversar. Vim querer falar que eu mudei. Gente, o melhor foi que eu tava gravando aqui. Super empolgada fazendo esse DNA de gatinho. Não tava gravando. Ai, meu Deus. Tô falando aqui uma hora pra vocês. Gente, mas eu tô tentando fazer um delineador de gatinho. Voltando, tá? Tentando fazer um delineador aqui. Não vai sair de gatinho. Que vai ficar meio torto. Mas é isso. Com esse batom aqui, tá? Um batom líquido. Estou usando pincelzinho enxanfrado. De corrigir a sobrancelha. Que eu deveria ter corrigido a sobrancelha antes de sujar ele. Mas tudo bem. Então, como eu tava falando pra vocês. Que muitas pessoas falam que... Vem conversar comigo. Falar que eu mudei e tal. Por que que eu mudei, gente? Por que essa mudança? Porque eu resolvi me aceitar. Eu resolvi me amar como eu sou. Sabe? Eu resolvi amar cada pedacinho do meu corpo. Eu resolvi amar cada personalidade que eu tenho. Eu resolvi me entender. Esse tempo, eu acho que essa... Assim, essa quarentena, né? Essa mudança da minha vida. Ela me fez pensar muita coisa. Muita coisa mesmo. Sobre a vida. Sobre as pessoas. E isso me ajudou muito. Em questão de quê, gente? Em questão da minha autoestima. Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha autoestima baixa. Como qualquer um de vocês. Porque eu acho que a autoestima baixa. Ela afeta muitas pessoas. Eu acho que de dez pessoas, oito e meio tem autoestima baixa. Não é aquela autoestima baixa, mas sempre tem gente que acha que o do outro é melhor. Tipo assim, é muito difícil você ver uma pessoa que se olha e fala, eu me amo, eu me aceito, eu me acho linda, eu me acho maravilhosa. Tá, na frente das pessoas. Mas quando chega em casa, a pessoa sente aquilo, sempre para e fica... Mas é daquela menina. Nossa, o corpo daquela menina. O pensamento daquela pessoa. Isso acontece com homens também, né? Só com nós mulheres, não. E deixa eu contar para vocês. Eu sempre fui magrinha, sabe? Magrinha, magrinha. E as pessoas, elas têm uma mania. Que assim, gente. Eu acho que muitas das vezes não é por mal. Mas eu sei se vocês já escutaram aquele velho comentário. Nossa, mãe, você tá madrinha. Meu Deus, como você engordou. Tá passando fome? Tá sofrendo? Não. Tá muito gorda. Tá muito magra. Vocês já escutaram isso? Imagina você escutar isso diariamente. Eu saía na rua, o que eu escutava era isso. Nossa, como você tá magra. Nunca escutei um, como você tá gorda. Nossa, como você tá magra. Menina, tu vai sumir. Tá sofrendo. Tá passando por isso. Então, eu já me olhava no espelho. Não me aceitava. Sabia que meu corpo era daquela forma. E ainda vinha as pessoas falar isso. Imagina o que que se passava na cabeça de uma menina de 14, 15 anos. Me fala. Só pensava bobagem. Só pensava besteira da minha vida. E foi uma fase muito difícil. Mas como eu falei pra vocês. Eu sempre fui uma pessoa cabeça. Eu sempre me dava aquela raiva, aquela coisa no momento. Mas eu sempre pensava. E daí foi que eu adquiri a ansiedade. Eu tive relacionamentos. Não foram relacionamentos abusivos. Não. Jamais. Mas foram relacionamentos que houve muitas traições. E quando aconteciam as traições. Era uma cidade pequenininha. E na cidade vinha 1.349 fofoca e assunto. Que não sei o que. Que a menina que traiu era mais bonita. Que a menina que traiu era isso. E eu. O que que eu ficava me sentindo? Eu ficava me sentindo um lixo. Eu ficava me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu acho que isso já aconteceu com uma, uma, duas de vocês aí. Porque isso é típico da gente. O ser humano. Ele é muito assim. Você pode receber cinco elogios. Se um deles for uma crítica. Você não vai se importar com os quatro. Que lhe elogiaram. Que falaram bem. Você vai se importar com esse único. Que lhe deu uma crítica. Que falou alguma coisa mal de você. Que colocou um defeito em você. Porque nós somos assim. O ser humano ele é assim. Infelizmente. Ele se importa muito. Ele liga. Não é que ele liga. Mas a nossa mente fica martelando. Sabe gente. Fica pensando naquela parte. E enfim. Foi uma fase muito difícil. Eu tinha autoestima muito baixa. E procurava fazer academia. E procurava comer feito louca. E tomava mais de três tipos de remédio. Para engordar de uma vez. Feito uma doida. Desesperada. Querendo aquele corpo perfeito. Querendo um elogio. Sabe. Aí. Letícia. Mas como você conseguiu? Como você superou? Gente. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego. Sabe. Eu comecei a trabalhar no shopping. E eu fui mudando. Eu fui crescendo. Eu fui tendo responsabilidade. Eu fui tendo amizades mais maduras. Eu fui conhecendo pessoas mais maduras. Pessoas que já passaram por isso também. Que se vocês trabalhar a mente de vocês. Para vocês se amarem. Vocês se aceitarem. Vocês vão conseguir trabalhar o corpo de vocês. Vão conseguir trabalhar a autoestima. E até mesmo vão conseguir fazer uma academia. Que vocês tanto querem fazer. Uma caminhada. Entendeu? Então primeiro tem que trabalhar a mente. Tem que se amar. Se aceitar do jeitinho que é. Para depois tentar mudar de outra forma. E então. Eu nesse trabalho. Eu trabalhei no shopping. E vocês sabem né gente. Eu comia. Eu amo. Amo comer. Eu amo comida. E eu comia muito. 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 Nesse shopping. E nessa época da minha vida. Eu fiquei com um corpo. Que eu achava lindo. Sabe. Eu olhei assim. Eu parei. Pensei. Eu falei. Não. Agora menina. Eu estou com um corpo. O que eu estou fazendo? Falei. Não. Agora eu estou com um corpo lindo. Agora eu estou gostando. Estou me sentindo bonita. Mas não era. É porque eu tinha aprendido a me amar e a me aceitar. Porque eu acho que eu não tinha engordado nem três. Nem três quilos para comer essa conversa. Mas é porque eu tinha começado a me amar e a me aceitar. E aquela fase para mim. Foi dos meus dezessete. Dezessete. Dezoito anos. Foi a fase que eu conseguia me aceitar. E a me amar do jeito que eu sou. Sabe. Fui conseguindo. Nunca mais. Eu deixava de sair. Porque eu não tinha passado uma maquiagem. Porque eu não estava com aquela roupa perfeita. Que deixava meu corpo daquela forma. Sabe. Eu fui começando a me aceitar. Desse jeito. E quando as pessoas vinham. Falavam. Ficava gente. Ficava triste. Ficava magoada. Mas. Ao mesmo tempo. Eu me olhava assim no espelho. Eu falava. Mas gente. Se eu me acho bonita. Por que que eu estou ligando para isso? Que essa pessoa está falando. Sabe. Por que? Aí. Eu fui parando. De ligar para isso. E fui começando a ter responsabilidade. Fui começando a mudar a minha mente. E fui perdendo aquela insegurança. Aquele medo que eu tinha. Porque eu fiquei. De uma forma que eu tinha medo até de me relacionar. Eu achava que um relacionamento. Que eu fosse ter na minha vida. Seria horrível. Menino não ia me querer mais. E não ia me aceitar. E se eu não fosse a menina perfeita. Do corpo perfeito. Eu não ia conseguir mais. Ter um relacionamento na minha vida. Eu só pensava isso. Só vinha esse tipo de pensamento. Na minha cabeça. Sabe. Mas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não é nada disso. Que a gente pensa. Sabe. Gente. Faz isso aqui que eu estou fazendo. Senta de frente para o espelho. Se maquia. Fica linda. Maravilhosa. Coloca aquela roupa. Vai tirar umas fotos. Vai tirar uma selfie. Se não quer tirar foto. Passa o dia em casa. Arrumada. Vai numa padaria. Arrumada mesmo. Passa aquela make. Arruma o cabelo. Coloca uma roupa linda e maravilhosa. E fique perfeita. Fique diva. E para os homens também. Coloca aquela roupa. E fica se achando lindos e maravilhosos. Porque vocês são. Tá. Todo mundo é. Então isso tem que partir de você. Tem que vir do seu interior. Porque. Nessa época. Que eu tinha essa autoestima baixa. Isso me causou. A tal da crise de ansiedade. Que isso afeta muitas pessoas também. Que a crise de ansiedade. Ela é horrível. Ela é uma coisa que a gente não quer ter. Mas ela vem. E quando ela vem. Ela não avisa. Ela não. Você pode estar no meio da rua. Você pode estar onde você estiver. E você vai ter uma crise de ansiedade. E isso é muito ruim. Então uma coisa que eu peço muito a vocês. Trabalhem a mente de vocês. Tá. Porque o mundo. As pessoas. Tem muita gente maldosa. Tem muita gente que faz comentários. Negativos. Sobre você. Tem muita gente que vê defeito. Tem muita gente que. Nossa. Que quer destruir mesmo. Sabe. E tem que se pegar muito. 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 Na mente. Né. E Deus. Né. Peçam muito a Deus. Pra trabalhar a mente de vocês. Pra. Todo dia que vocês acordarem. Vocês conseguirem ser uma pessoa melhor. Entendeu. Vocês. Deus me faça ser uma pessoa melhor. Me ajuda. Trabalha a minha mente. Aí resumindo. Né. Que a questão da. Sua estima. Que eu já tô aí. Eu tá sinta. Aí gente. Eu fui me apegando. A mim. Começando a gostar de mim. Começando a me achar bonita. Fui começando a sair toda arrumada. Gente. Pra onde que eu ia? Eu ia arrumada. Simplesmente. Tava lá. Era fazendo maquiagem aqui pro Instagram. Era. Ô. Era fazendo maquiagem pro Instagram. Era gravando. Era fazendo isso. Era tirando foto. E ela me arrumando toda. E me arrumava pra ficar em casa. E elevando minha autoestima. Sabe? Porque gente. Eu vou dar um conselho pra vocês. Ninguém pode fazer isso por você. Tá? Você tem que cuidar da sua autoestima. Você tem que cuidar da sua mente. Você tem que cuidar do seu pensamento. Ninguém vai poder fazer isso por você. Você tem que se amar. E se aceitar. Dessa forma que você é. Tá? Menina. Então. Faz isso aqui que eu acabei de fazer. Pega um espelho. Se maquiagem. Se arruma. Coloca a roupa que você tiver aí. Que você se achar linda. Maravilhosa. Cuida da sua beleza, mulher. Cuida da sua autoestima. É uma coisa que eu falo pra vocês. Procurem ver youtuber. Que vocês gostem. Procurem ver Instagram. Que vocês gostem. Que façam vocês rir. Que ajudem a mente de vocês. Tá bom? Pra vocês tentarem ver coisas boas. Porque a gente vai ver tanta coisa ruim nesse jornal. Que. Nossa, gente. Assim. É muito difícil. Sabe? Muito difícil mesmo. Então. A gente tem que se pegar só com coisas boas. Terminei essa meme. Levantei aqui pra vocês verem. Gente. Aqui no claro. Olha só. Meu delineado. Fiz um delineado com um batom. Um batom líquido que eu tenho rosa. Fiz uma pele. Uma coisa bem. Bem simplesinha. Tá? Coloquei esse relógio. Esse negócio aqui. Vou só limpar ali. Minha boca ficou suja. Só pra vocês verem. E o vídeo foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Foi mais uma conversa. Pra vocês me conhecerem. Mais um pouco. E eu quero conhecer um pouco de vocês também. Espero ter ajudado. Gente. E esses cachorros que vocês estão escutando. Não é meu. Tá? Sempre o pessoal comenta. E tá? Eu me mudei. Mas parece que eu já tenho sorte pra ter vizinho com cachorro. Os cachorros não são maltratados. Tá? São bem cuidados. É porque é o cachorro que fica no quintal. Aí o quintal é aberto. E as vezes passa um cachorro no meio da rua. E o cachorro fica lá tendo normal. Tá? Mas não se preocupem. Que nenhum cachorro tá sendo maltratado não. Tá bom? Deixa eu ver que fica mais clara aqui. Então, gente. Eu espero ter ajudado algum de vocês com alguma palavra. Com algum elogio. Com essa make. Façam aí. Tá? Se vocês gostarem. Isso vai ajudar muito vocês. Tá bom? E é isso. Muita luz na vida de vocês. Muita paz. Tá bom? Beijo. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo que tipo de vídeo que vocês querem ver aqui. Qual o outro maquiai fala. Qual o outro tema que vocês querem ver. Tá bom? Curta, comenta. Compartilha. Se inscreve no canal. E via esse vídeo pra uma amiga. Que você quer ajudar ela na autoestima dela. Pra ela saber o quanto que ela é maravilhosa. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.